Se la derdita Se la derdita Se la derdita Se la derdita Nos filhos nos destinos Lána, você faz a perda Não vai nos prontos Como um amor, como um irmão Se é mesmo o ninho, ele adhère Harmonia, harmonia É tudo quer harmonia Como vai, ele adhère Como você é seu irmão Como ela diz, o mundo atuação Lána, eles são naturel Mãe, você faz a guerra Mãe, você é seu irmão Quando a natureza monta tudo e senta Naturel 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 Lána, você faz a perda Lána, você faz a perda Não vai nos prontos Mãe, você faz o manca Não vai nos prontos Mãe, você faz a perda Não vai nos prontos Mãe dovemos Pertando aлизo Alel, você faz a perda Na linha, na chifreira, que bombeio a vi 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 Legenda Adriana Zanotto